E não esquece, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, eu deixo o link do curso Desenhando Sem Dom, pra caso você queira conhecer, você ir lá e clicar pra ver. Tem muita coisa bacana que o Tiago te ensina lá, muito passo a passo, pra te ajudar a fazer desenhos realistas incríveis. Agora, se você curte fazer desenhos de animes, também tem um curso Método Fan Art que eu super recomendo pra você, e um outro curso da Mayara aqui também, que te ensina a conseguir colorir de forma muito mais profissional e a criar personagens também. Clica aqui pra poder conhecer todos eles, não custa nada, você vai curtir demais. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gui, com mais um desenho pra vocês, aliás, mais um colorindo em tempo real, né? E dessa vez é um desenho um pouco legal, um pouco triste, e você já vai entender o porquê do triste, né? Mas antes, essa daqui é a personagem Leona Orochi, lá do jogo chamado The King of Fighters XV, ou XV, não sei como é que você fala, né? É um jogo bem bacana, e as referências que eu encontrei aqui dessa personagem eram muito legais, muito bonitas, e eu resolvi pegar e trazer uma pra vocês. E nesse caso aqui, galera, eu já postei aqui a Speed Drawing desse desenho, e até se eu não me engano, eu esboço no tempo real dela há muito tempo, já tem alguns meses já, se não me engano, uns 3, 4 meses que eu postei pra vocês. E se você não assistiu, por favor, vai dar uma olhada pelo menos na Speed Drawing, porque ficou muito bacana. Se você é velho aqui no canal, você já deve saber que eu falo isso sempre, mas é muito difícil me auto-elogiar. Se você é novo, você tá ouvindo isso agora, mas é muito difícil me auto-elogiar aqui, só que a coloração desse desenho ficou muito bacana, eu gostei demais. Porque eu consegui pegar e fazer ela, porque eu pensei que eu não ia dar conta, porque a referência que eu tava usando era de jogo, e tinha uns traços ali que, pra mim, era um pouquinho difícil de chegar perto na hora de pegar e fazer, né? Só que eu pensei ali, cara, eu vou pegar, eu vou me esforçar aqui um pouquinho, consegui, ficou muito bacana, eu gostei demais, eu acho que você vai curtir. Então dá uma olhadinha lá, ficou bem bacana mesmo, eu pensei que eu não ia dar conta, mas cheguei muito perto ali, ficou quase idêntico com o cara, que tá a referência original ali. Então acho que você vai curtir. Vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário fixado e também aqui em cima no card, tá joia? E bom, agora partindo pra parte triste que eu tava falando, né? É que é o seguinte, galera, como eu disse, já tem tempo que eu tenho esses arquivos aqui no computador, só que não tava com muito tempo pra poder editar, pra trazer pra vocês. Até que eu resolvi pegar e tá editando, isso foi alguns três meses atrás, dois, não foi muito distante de quando eu postei a Speed Drawing, né? Só que teve um problema, quando eu fui pegar e fazer a edição, galera, eu não tava encontrando o arquivo final, onde eu começo a pegar e fazer a Lineart, faço a minha assinatura lá no final e faço alguns pedacinhos onde eu vou colocar um pouco mais de sombra, uns detalhezinhos finais que eu gosto de fazer lá no finalzinho. E galera, essa era a parte que justamente eu queria trazer pra vocês, cara, nossa senhora, por isso que eu tô falando que é a parte triste, porque esse pedacinho é muito legal, porque eu já falei isso aqui em vários desenhos aqui, mas quando chega no final, que eu começo a fazer os detalhes finais, é como se o desenho mudasse, cara, pegasse e tomasse uma outra forma totalmente diferente, ficasse muito mais legal, mais bacana. Lógico, né? Eu tô fazendo os detalhes finais, só que esse daqui ficou bem bacaninha, eu consegui fazer os detalhes, como eu disse, né? Que acabou chegando bem perto do que era a referência ali original, então esse aqui eu queria ainda mais trazer pra vocês, pra vocês verem como é que eu consegui ali, não sei como, né? Porque não é sempre que eu consigo acertar desse jeito, né? Consegui pegar e tá fazendo esse desenho. De repente seria muito legal pra você também conseguir fazer, uma pintura bacana. Só que infelizmente eu não sei onde é que o arquivo foi parar, de repente nesse meio tempo, né? Um mês e meio mais ou menos que tava os arquivos parados aqui, eu confundi com algum outro vídeo aqui que eu acabei apagando pra não pegar e tomar espaço no meu computador, e ele deve ter ido embora junto. E nisso eu até tentei pegar e assistir vários vídeos, tentei não, vi vários vídeos de pessoas ensinando a você baixar um programa X que vai ajudar você a recuperar o arquivo que foi apagado, e eu fiz isso várias vezes, galera, infelizmente eu não consegui, foi uma pena que, nossa senhora, gente, de verdade, eu fui atrás mesmo, você não tem ideia, procurei muito, só que eu não consegui encontrar, cara. Infelizmente teve esse problema aqui, e mesmo assim eu resolvi trazer pra vocês, porque como eu disse, tá quase toda a coloração aqui, galera, só os pedacinhos finais mesmo, infelizmente não vai ter. Só que pelo menos a parte da camisa, que eu já tinha quase que finalizado todos os efeitos que eu gostaria, vai estar aparecendo aqui no vídeo, então pode ser bem interessante pra vocês. Só que como eu disse, a parte triste é que infelizmente os momentos finais ali do vídeo eu não vou ter, cara. Nossa, aí é uma pena. E você que tá ouvindo tudo isso pode até pensar, né? Pô, mas você trouxe praticamente tudo o desenho, só uns pedacinhos finais, você vai ficar desse jeito resmungando aí. Mas é que galera, sem brincadeira, vai assistir Speed Drawing, vai assistir Speed Drawing que você vai entender o que eu tô falando. Você vai ver só que bacana que vai ficar no final, cara. Você vai entender o porquê que eu tô falando tanto isso, porque eu queria trazer pra vocês, tá bem? Se você que tá assistindo esse vídeo souber um jeitinho aqui, de forma gratuita, tá galera? Eu procurei vídeo que ensinasse a recuperar esses arquivos que foram apagados, só que de uma forma gratuita, assim a gente tá pagando, né? Porque aí se for pra pagar, eu encontrei vários vídeos de gente pegando e mostrando lá programas que são pagos, que vai fazer o serviço pra você. Só que eu tô procurando um negócio que seja de graça, né? Então se você conhecer algum jeito, algum vídeo de alguma pessoa que você viu aí que funciona mesmo, deixa pra mim aqui nos comentários, vai ser bem legal, tá joia? De repente eu posso acabar encontrando, pode funcionar e eu trago pra vocês aqui a parte final, se eu conseguir encontrar ela, né? Tá joia? E bom galera, se vocês gostar, que eu acredito que pode ser bem bacana pra ajudar vocês esse vídeo, já deixa aquele like e também se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo e de repente algum deles pode estar interessando, pode estar ajudando vocês. Compartilha com seus amigos pra esse vídeo chegar e ajudar cada vez mais pessoas e esse canal crescer cada vez mais também, tá joia? Espero de coração que você goste aqui do desenho, que ele possa estar te ajudando aqui de alguma forma. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. E agora sim eu vou deixar o vídeo correr aqui pra vocês. Amém. 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 I go where I must Cold blows the winter wind Over hill and heather Thick drives the rain And my roof is in the dust Loved of wise men Was the shade of my roof tree The true word of welcome Was spoken in the door Dear days of old With the faces in the far light Kind folks of old You come again no more Home was home then, my dear Full of kindly faces Home was home then, my dear Happy for the child Fire and the windows bright Glittered on the moorland Song, tuneful song Built a palace in the wild Now when day dawns on the brow Of the moorland Lone stands the house And the chimney stone is cold Lone let it stand now The friends are all departed The kind hearts, the true hearts That loved the place of old Spring shall come, come again Calling up the moor fowl Spring shall bring the sun and rain Bring the bees and flowers Red shall the heather bloom Over hill and valley Soft flow the stream Through the even flowing hours Fair the day shine As it shone on my childhood Fair shine the day On the house with open door Birds come and cry there And twitter in the chimney But I go forever And come again No more For the mighty fire Amém. 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 Amém.